Então, você observa que, com certeza, muitas pessoas devem olhar as vizinhas, os amigos da Isabela e falar Nossa, essa mulher viaja todo ano. Ah, também é rica. Só que nunca ninguém fala que a pessoa é organizada, tem controle financeiro. Uma pessoa organizada, que se consegue organizar durante todo o período, ela não terá problemas na vida financeira. Mas uma pessoa que fica só olhando o que os outros fazem, e não se, e pra si, não busca mudar o seu jeito, sempre vai estar vendo que os outros é melhor, eu sou sempre pior, eu sempre serei um coitadinho. Como vocês sabem, a gente sempre gosta de comparar, né? Isso é normal da gente, de querer comparar aquilo que o outro tem, o que eu tenho, como que ele fez pra ter aquilo e tal. Aqui na live mesmo, você já deve ter visto o pessoal falar, mas como que ele tem tantos cartões de crédito, né? Pra que tantos cartões de crédito? Pra que tantas contas em banco, né? A resposta é muito simples, né? Nós temos o canal há seis anos e meio. Um bandido não aguentaria segurar há seis anos e meio um canal no YouTube. Então, se eu tivesse que dar um golpe ou ser rico com cartões de crédito e banco, eu já teria ido embora do Brasil com todo esse dinheiro, com o cartão de crédito e o banco já me ofereceu. Então, não é da minha índole isso daí, né? E nós sabemos que muitos veem o colega, veem o vizinho, veem o amigo e tal. E nessa análise que eu vou falar pra vocês aqui, essa história, vem muito de encontro com o que eu quero falar pra vocês, pelo que eu vivi lá na frente, eu ganhei muitos conhecimentos com essa equipe do Citibank, né? O Citibank, na época, o Citigold, eu servia almoço, né? Eu tinha um restaurante, Cervejaria Devassa. A gente atendia todos os níveis de banco. Funcionários, superintendente e tal. E na época, a marca chamada Devassa era muito forte, porque ela tinha um apelo pra você querer levar a namorada, o namorado, pra aquele restaurante, né? E aí eu conheci alguns gerentes de banco no Citibank Gold. E na época, era raro falar, em 2012, de cartão black. Ninguém se falava nisso, a não ser os bam, 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 bam. Só que cartão black, naquela época, para o banco Citibank, era normal. No Brasil, não era normal. Tanto que você ia nas salas VIPs, né? Você não tinha essa movuca que tem hoje em sala VIP. Porque era normal somente os ricos entrarem em uma sala VIP. Cantores famosos e tal. E ele me contou, esse gerente do Citibank, que tinha um médico, eu perguntei do black, né? E ele acabou me falando, olha, tem um médico, e esse médico, ele é louco pelo black do Citibank, né? Só que o Citibank, toda vez que pedia pra ele o cartão black, ele perdia o sistema, falava assim, em negativa. Então, ele pedia o black pra esse médico, e esse médico recebia devolutiva negativa. E esse médico perguntava, por que que eu não posso ter o cartão black se o meu vizinho, que é médico também, trabalha comigo, eu conheci o black do Citibank justamente por ele, ele é médico, eu também sou médico. Por que que ele pode e eu não posso se ele ganha exatamente como eu ganho? Ou seja, a renda desse médico era uma, a renda desse outro médico era uma, porém, iguais. Então, naquele hospital que eles trabalhavam, de plantão, os dois médicos, os dois ganhavam, teoricamente, o mesmo salário. Vamos falar aí de 25 mil reais por mês, um médico ganha. Vamos pegar aqui, 25 mil é o salário do médico. Com o plantão e tudo mais. E aí, esse médico indagou o gerente da agência, a minha agência era a agência número um do Citibank lá na Paulista. Então, aquela agência 001, que era a número um do Brasil, era a agência minha, quando eu tinha conta no Citibank, e desse médico também. E eles vinham da Paulista na minha loja de tomar café e almoçar lá. E aí, vai pegando a visão, esse médico comparava que por que ele pode ter o Black e eu não posso ter o Black. E o Citibank, naquele momento, reprovava esse médico justamente por causa de histórico de crédito. Ou seja, o histórico daquele amigo era muito bom, só que o histórico desse outro médico não era bom. Só que o Citibank não podia falar, você está sendo reprovado, porque eu sabia, né? Para mim, ele contou. E eu nem canal no YouTube eu tinha na época, em 2012, né? Você viu? Não tinha canal do YouTube, né? E aí, ele pegou e me contou. Olha, o score dele é muito ruim. Internamente, ele é um médico, tem renda e tal, só que enquanto aquele outro amigo dele, olha bem que legal, enquanto o amigo dele pegava o salário 25 mil e aplicava no Citibank, na época, acho que era um milhão e duzentos que ele tinha no Citibank. Esse outro amigo era médico, tinha conta, mas ele só tirava do banco. Ou seja, esse médico era organizado financeiramente. Esse outro médico não tinha controle financeiro, porque o score era muito ruim, ele estava cheio de dívidas na praça, o banco sabia, só que ele achava por ser americano, o banco não tinha histórico brasileiro. e aí quando ele pediu crédito, ele comparava que o amigo, mas meu amigo foi aprovado no Black, o meu amigo pediu adicional, foi aprovado, meu amigo foi na sala VIP, entrou de graça e eu não, porque quem tem o Black do City, acessava na época a sala da America Airlines também. Então o que acontecia? O cliente do Citibank tinha uns vouchers para poder usar a sala da America Airlines. Então você imagina, ele viajando com o amigo, com a família, com as esposas, e os dois iam para a sala da America Airlines e o outro não entrava em nenhuma sala. Ficava no saguão do aeroporto. Estou dando esse exemplo para vocês entenderem, de vocês pegarem a visão, entender a comparação desse cara com esse cara. E ao invés desse cara buscar outro banco, não, ele se conformou de receber o não do Citibank pela situação que foi falado para ele na época e ele não buscou em outras instituições financeiras, por exemplo, Bradesco, era muito fácil pegar na época pela potência que é o médico. Eu falo nesse sentido. E aí você observa que esse médico ele tinha aquilo, tudo que ele queria fácil e esse outro médico se deu conta, não foi aprovado, tentei várias vezes, tal, tal, tal. Acredito eu que foi por esse caminho. E na época não difundia muito cartão Black, Infinity e tal. Então a pessoa não ia talvez buscar, não existia canal do YouTube que falava sobre isso. Então muitas vezes a gente busca o quê? Ver uma pessoa falar, eu quero ver ele falar, não ler, porque a gente não gosta de lenda, a gente quer ver uma experiência. E aí acabou que nasceu o canal, depois de um tempo eu descobri que esse médico abriu uma conta no HSBC e no HSBC deram para ele o Premiere dele lá, o top do HSBC Premiere e depois ele foi no Citibank e ainda mostrou para o gerente, já que eu não sirvo para vocês, o City, o HSBC Premiere serve. Bem, contando essa história para vocês, para vocês verem que muitas vezes a gente compara um colega, compara o vizinho, o amigo que tem alguma coisa e nós não temos. eu ouvi de alguns colegas assim, como que eu faço, como que ele faz para conseguir viajar de executiva da companhia aérea X? Como que ele faz isso? Cara, muitas vezes a gente vai ver muita gente falando isso, 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 aquilo, e muitas vezes você vai ver que isso daí é tudo baseado aquilo que ele aprendeu com conhecimento ou ele buscou de alguma forma a ter aquela condição de fazer uma viagem executiva. Não é normal uma pessoa pagar 40 mil reais, 50 mil reais numa executiva de uma first class para poder simplesmente ter o carinho, aquele desejo de dar 50 mil reais numa companhia aérea para viajar. Porque se é tão simples assim, então me conta de onde você tira tanto dinheiro para fazer uma besteira dessas? Porque existe caminhos para a gente buscar o mais fácil e o mais barato e fazer a mesma coisa sem a necessidade de jogar dinheiro fora. E aí você se compara com aquela pessoa que às vezes está viajando, viajando, viajando e você não. E aí você não viaja, você não consegue pegar a visão e você sempre se compara como que ele faz e ele faz e eu não faço. Mais um exemplo para vocês. Tem uma membra do canal que ela chama Isabela. A Isabela ela é membro black do canal. Mas a Isabela não está no grupo mas ela é membro black. Nós temos hoje 400 membros black no canal e desses 400, 260 eu acho que está no grupo o restante eles pagam mas não estão no grupo. E aí o que acontece? A Isabela conversou comigo e uma das conversas com a Isabela ela me falou assim Leandro você falou uma coisa na live que é exatamente isso que acontece e eu faço exatamente o que você falou. E a Isabela me contou o seguinte que ela pega de janeiro a dezembro ela coloca uma sobra para ela poder viajar em dezembro. Então todo mês de dezembro a Isabela viaja uma vez por ano e ela pega e coloca por exemplo não sei valores ela coloca por exemplo mil reais no outro mês ela coloca dois mil no outro mês ela coloca cinco mil no outro mês ela põe mil no outro mês ela põe três mil no outro mês ela põe quatro mil e ela vai pôr no que sobra de receita ela vai aplicando no banco. Inclusive ela foi que abriu uma poupança para isso. Ela não quis abrir CDB nem nada ela foi abrir uma poupancinha e nessa poupança a Isabela acaba fazendo a aplicação na poupança com esse dinheiro que ela tem. E aí que ela me falou quando chega em dezembro ela tem vinte e cinco vinte e seis mil para poder viajar e o que ela faz? A Isabela ela tem dinheiro na poupança quando ela volta da viagem vem a fatura que lá no exterior vocês sabem que não parcela. Então se você usar um cartão como esse você tem que ter o limite para usar porque não parcela. É a vista. Então por exemplo é cinco mil dólares você vai pagar cinco mil dólares à vista. E o que a Isabela falou que faz? Ela viaja ela tem o dinheiro guardado e ela gasta aquilo que ela guardou durante doze meses. E durante esses doze meses ela juntou o valor para viajar e fazer o que ela quer. Ela vai passa o cartão quando vem a fatura ela paga à vista cem por cento aquilo que ela gastou. ela não tira da conta corrente ela tira da poupança que ela criou para criar a sua viagem. Então você observa que com certeza muitas pessoas devem olhar as vizinhas os amigos da Isabela e falar nossa essa mulher viaja todo ano ah também é rica só que nunca ninguém fala que a pessoa é organizada tem controle financeiro. uma pessoa organizada que se consegue organizar durante todo o período ela não terá problemas na vida financeira. Mas uma pessoa que fica só olhando o que os outros fazem e não se e para si não busca mudar o seu jeito sempre vai estar vendo que os outros é melhor eu sou sempre pior eu sempre serei um coitadinho. Música